O artesanato entrou na minha vida depois que eu me casei. A minha sogra é uma artesã e eu comecei a gostar do que ela fazia. O artesanato me proporciona conhecimento pessoal, né? Pra mim, é muito bom, pra minha cabeça, pra ajuda na renda familiar, tá? E você não fica depressiva quando você faz o artesanato. Eu costumo expor do INSS, CEMED, Armazém Cultural. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma caixinha de costura. Primeiro eu recortei o papel paraná, fiz a colagem, depois ela está aqui pronta. Agora nós vamos colar as almofadas. Depois dela pronta, com todas as almofadas, nós vamos colar a parte de dentro. Com todas as almofadinhas dentro também. E o final dela é esse acabamento pra poder pôr a tesoura dentro. Depois dela pronta, ela fica assim, fechadinha. Meu nome é Eugênia Laura de Oliveira, sou artesã e esse é o meu talento. E o final dela é esse acabamento pra poder pôr a tesoura dentro. E o final dela é esse acabamento pra poder pôr a tesoura dentro. E o final dela é esse acabamento pra poder pôr a tesoura dentro. E o final dela é esse acabamento pra poder pôr a tesoura dentro. E o final dela é esse acabamento pra poder pôr a tesoura dentro. E o final dela é esse acabamento pra poder pôr a tesoura dentro. E o final dela é esse acabamento pra poder pôr a tesoura dentro. E o final dela é esse acabamento pra poder pôr a tesoura dentro. E o final dela é esse acabamento pra poder pôr a tesoura dentro. E o final dela é esse acabamento pra poder pôr a tesoura dentro. Legenda Adriana Zanotto